Assim, melhor televisão para assistir a Copa do Mundo, se fosse para te dar, vamos lá, dois modelos, se puder chutar qualquer valor, eu iria numa televisão como, por exemplo, a QN90B da Samsung ou a OLED C2 da LG. Eu acho que são duas televisões muito boas para assistir a Copa do Mundo, tá? As duas vão ter boas imagens, o verde do camado vai ficar bonito, vamos colocar assim. São as melhores televisões, eu diria, do meu ponto de vista. Se fosse para eu comprar uma televisão, se o seu ambiente não for escancaradamente iluminado, com o sol batendo na tela de forma exagerada, eu teria a preferência de ir numa televisão OLED, porque a televisão OLED vai te entregar um ângulo de visão incrivelmente bom, a cor também vai ser incrivelmente boa, ela não vai ter problemas de, ou pelo menos vai ter muito menos do que qualquer outra televisão de uniformidade de cor, porque algumas televisões não têm uma uniformidade de cor muito boa, então quando está reproduzindo uma mesma cor por toda a tela, às vezes fica meio que uns efeitos de tela suja, sabe? E as televisões OLED estão as melhores nesse sentido. Uma televisão boa para a Copa do Mundo, eu diria que seria uma televisão OLED. Eu sei que sempre gera uma certa polêmica, algumas pessoas falam que televisões OLED não são boas para esportes, porque não teriam um brilho muito bom, então se tu colocasse numa sala não ficaria legal. Entretanto, como a gente mostrou aqui nessas imagens, deixa eu até mostrar de novo, como a gente mostrou nessas imagens, a televisão OLED na direita está mandando muitíssimo bem em um ambiente extremamente iluminado de frente para duas televisões. Olha só, comparado com a B8000 na esquerda. Então achar que a televisão OLED vai se dar mal no ambiente iluminado, não acho que chegue a isso. Aqui mais uma vez as mesmas televisões e pode ver que nesse caso aqui quase não está refletindo reflexos na televisão OLED. Obviamente que uma tela preta como essa reflete bastante. Mas a partir do momento que passa uma cena mais colorida, a televisão OLED reage bastante bem ao reflexo. Obviamente que se a sua sala, se você acha que a sua sala é muito mais iluminada que esse ambiente que a gente está mostrando, uma boa opção seria as televisões de tecnologia QLED da Samsung, que afinal de contas vão ter mais beijos comparado à televisão OLED que a gente mostrou para vocês. Mas eu falei de televisões bem caras, na verdade, não sei se você estava se referindo a televisões tão caras assim. São as melhores opções. Se você está se referindo a televisões mais baratas para assistir a Copa do Mundo, eu iria em televisões mais baratas de painel IPS de preferência. Eu sei que muitas pessoas têm preconceito com painéis IPS, porque tem um nível de contraste e um nível de preto pior se comparado a televisões com painel VA, por exemplo. Só que para jogos de futebol, o nível de preto e o nível de contraste vai fazer uma diferença mínima. Então, para jogos de futebol, uma televisão IPS vai entregar um trabalho super bom e competente e ainda por cima vai te dar um ângulo de visão muito bom também. E um exemplo de televisão, um modelo, vamos lá. A QNED 80, a QNED 80 da LG é uma televisão que eu diria que é muito boa para a Copa do Mundo. Em termos de nível de contraste, nível de preto, vai ficar um pouco abaixo de outras concorrentes, sim vai. Mas a QNED 80 da LG tem um painel IPS com excelentes cores, vai te dar sim um bom desempenho para jogos de futebol e vai ter um bom ângulo de visão. E a QNED 80 é mais barato que uma LED da vida ou que uma mini LED da Samsung, por exemplo. Então, seria já uma outra opção mais barata, a QNED 80 da LG. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive, se tu escrever QNED 80, VRL Tecnologia na barra de busca, vai ver os nossos conteúdos sobre ela e vai ver que o nível de preto e de contraste fica abaixo, mas para jogos de futebol fica boa. Você acabou de ver um pequeno trecho da nossa live do canal VRL Tecnologia e se por acaso você ficou interessado em alguma das televisões que a gente mostrou aqui nesse vídeo para vocês, lembrando que a gente já fez outros vídeos dessas televisões e para procurar é bem fácil, pessoal, é só ir ali na barra de busca do YouTube, escrever o nome do nosso canal, VRL Tecnologia e logo do lado colocar o nome do produto que você ficou interessado que automaticamente você já vai conseguir encontrar os vídeos que a gente fez sobre esse produto e também lembrando que a gente está diariamente conferindo as ofertas, os preços desses produtos e assim que eles aparecerem com de fato boas ofertas em lojas confiáveis, a gente sempre avisa vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, se você ainda não faz parte e quiser participar, o link vai estar aqui embaixo, lembrando que é de graça para entrar e também contamos com o apoio de vocês. Então de forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima.